Em Votorantim tem música durante a imunização dos jovens, viu? Vamos ver. Crianças dançando de um lado e ali perto, enfermeiras também entravam no ritmo da música, só que bem mais contidas, né? Fala a verdade. Dançar bem é o de menos, porque vacinar é o que importa para esse pessoal. E em Votorantim teve vacinação com música desde o final da tarde até o início da noite desta terça. Público de 18 e 19 anos recebendo a primeira dose e som na caixa desse ônibus da Secretaria da Cultura. O intuito foi comemorar a chegada da vacina nessa faixa etária mais jovem, né? Estimular a adesão deles também, para procurar ter uma cobertura mais alta, que a gente sabe que é uma faixa etária que não tem tanto preocupação, mas a gente procura envolver eles nessa ação para proteger, porque a gente percebeu que nos últimos tempos quem estava adoecendo são os jovens. Então essa era a nossa maior preocupação. Além de música, orientação. Ah, uma dica bem legal também, mesmo você tomando a vacina hoje, é importante você continuar se protegendo. Bom, e com esse clima diferente, sorte de quem começou essa primeira etapa de proteção. Caso do Dereck, de 19 anos. Foi bem rápido, né? Não doeu, nada do tipo. Achei que seria uma coisa dolorosa, mas foi bem tranquila. Você reparou que você vacinou com música? Sim, reparei. Deu uma satisfação, né? Deu uma animada, não trouxe um clima tão triste assim. Manuela, da mesma idade, também recebeu o imunizante. Já cheguei dançandinho para vacinar. A gente fica feliz, né? A gente fica emocionado. O meu pai já tomou as duas e eu fico super feliz por isso, tá ligado? Por estar chegando até a gente. Cerca de 240 jovens foram vacinados nessa ação da Prefeitura de Votorantim. Música é praticamente um sinônimo de alegria. E vacinação tem sido um dos momentos mais comemorados pela maioria de nós. Os dois juntos, então, são um sinal de que a vida pode estar começando a voltar ao normal. A gente já tem motivos para comemorar, né? As taxas de internações estão caindo, as taxas de óbitos estão caindo, já temos leitos sendo fechados. Então, o objetivo é esse. Isso aí! Vale tudo para tomar a vacina! Com música é bem, sempre muito bom. Com certeza, é bem melhor.